Salve galera, aqui é o Jean Rafael Gameplay, trazendo pra vocês aí, dando continuidade aí, né Ó o jogo Metro Exodus aí, que eu fiquei de postar aí o final de semana Mas aí, vamos continuar aí essa história que tá muito legal, o jogo tá muito bacana, tá muito divertido de jogar Eu tô passando uns apertos aí que tá show de bola, que dá aquela adrenalina legal pra caramba De quando você tá jogando um jogo pela primeira vez, né Porque assim é proposta, né, pro canal eu começar a jogar assim como se você também aí em sua casa estivesse começando a jogar também E a gente junta aí, passando as fases por fase, né Sem cortar, sem nada, e a gente aproveitar o jogo em sua totalidade, né galera Que eu acho que é bem mais divertido assim Então galera, ó, se você tá curtindo, se vocês tão curtindo, se inscreva no canal, deixa seu like Ative o sininho aí pra ficar por dentro de todas as atualizações que eu venho trazendo Dos jogos que eu venho trazendo e dos jogos que eu vou ainda trazer pro canal São vários jogos selecionados já Eu já tenho uma listinha ali, show de bola de jogos que eu vou trazer Espero que vocês acompanhem aí, esse crescimento aí, junto com vocês aí O canal crescendo com vários jogos Você pode entrar e ver ali várias partes dos jogos que eu vou postar assim Por parte, por cada parte do jogo Não vou cortar, não vou pular nada, vou deixar rolar o jogo Porque eu acho bem legal assim Beleza galera? Se vocês tiverem algum comentário sobre algum jogo que vocês querem que eu jogue Também seria importante vocês deixarem os seus comentários aí E compartilhar nas suas redes sociais aí Pra poder ajudar nesse crescimento aí Pro canal crescer aí E vocês participarem desse crescimento Beleza galera? Já agradeço a todos que estão vendo o vídeo, me acompanhando aí Meu muito obrigado, agradeço muito Com pouco recurso que eu tenho, tô tentando fazer o máximo que eu posso aí Com o melhor pra vocês aí Mas pode ter certeza que futuramente vai ficar bem melhor Com as lives que eu vou trazer, os jogos e tudo que eu tenho aí Beleza galera? Então, sem mais delongas Espero que vocês aproveitem aí E bora pro jogo com o Jean Rafael Gameplay Que esse jogo tá show de bola Bora aí Porque Vamos ver O bichão ali, ó Espero chegar nas costas dele ali Acho que eu consigo Pô, eu tô sem munição Eu já sei que eu tô sem munição Então Isso eu já sei Porque eu já tava sem munição Galera Já venho sem munição Há algum tempo É o que Eu também Uma dica que eu quero dar a vocês aí galera Vou dar uma dica aqui no jogo É vocês É vocês Economizarem bastante munição Quando vocês a produzirem Porque tem uma forma de vocês É De vocês produzirem A sua própria munição Como você já deve ter visto Se você tá acompanhando Você sabe Aonde vocês devem fazer Pra você construir Tem a mochila Que você também pode usar E aí eu aconselho vocês A guardarem bastante munição Não gastar com qualquer coisa Porque Não gastar com qualquer coisa Porque vocês vão precisar Pra ter certeza Vocês vão precisar O que é esse lugar? O que é esse lugar? Você vê as ferramentas? As ferramentas de algum tipo Esse lugar é só para tránsito Ou é para tránsito O que é esse lugar? Vamos lá para tránsito O que é esse lugar? 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 É, já viu que já tem bicho ali, né, complicado, já estamos destruindo ali já, e eu tenho que ir pra lá, aqui galera, só pra vocês não se perderam um pouco, aqui foi da onde a última atualização aqui, galera, eu só fui pra lá, pra dentro pra poder adiantar um pouco, mas não perderam muita coisa não, ali eu só fui lá tirar ela lá de dentro porque ela tava presa, aí tinha muita coisa lá, não só uns bichinhos lá e tudo, mas depois eu vou fazer uma munição aqui, né cara, não tem jeito não, isso aqui dá um jeito aqui de, primeiro dá uma, deixa eu ver no gatilho, no gatilho não precisa mudar muita coisa não, mas aqui, tem que aumentar isso aqui, cara, estabilidade, precisão, aumentada, cara, e eu esqueço que eu superiço, toda ela sai desse negócio. Vou pegar mais, vou morrer com esse negócio aqui, porque ele ia ter matado o cara e vou matei ele, e a maioria matei pegando as costas, as costas deles, que é também um modo de você conseguir chegar, né, até a Dill, o jogo te dá essa dica, né, você chegar por trás deles, muita coisinha aqui, o jogo te dá, que você tem que, que é bom você se ligar, porque realmente é, deixa eu ver aqui o negócio aqui, tá, não sei se, a arma aqui tá me decepcionando, só que essa aqui também não tem nada, né, tem muita opção não, o problema todo é esse, não tem, você tem que se ligar, tá, não tem nada que eu possa, não tem nada que eu possa, não tem nada que eu possa, agora que a gente já tá, esse aqui não tem munição e tal, mas eu acredito que é mais fácil pegar a munição dela do que pegar a da outra, então, essa arminha aqui é muito boa, se você chegar de perto naqueles, nos zombie demons, é bom você, essa arma é ótima, ela é ótima, de tiro de perto, né, só que, tem que procurar também a arma, porque senão não adianta nada, não sei se, eu acho que eu vou dar uma volta ali dentro ali, tem que ter algumas coisas lá, acho que eu tenho que voltar, tem umas coisas aqui que eu posso pegar ali ó, essas coisinhas ali pra poder, esquecer o nome que eles dão pra elas, mas eu posso pegar elas, aqui ó, deixa eles muito pra trás, acho que essas armas aqui não é muito bom pegar as não, mas essa aqui é pra pegar, tem que pegar tudo cara, porque é... quando você tá enfrentando os bichos, aí você não se preocupa muito em pegar essas coisas não, porque você quer sair fora, né, porque você tá enfrentando aquele monte de... de zoom e demo aí, é tenso. Aí você quer deixar isso aí tudo pra trás, não quer saber não, porque fica complicado, tem um... essa coisa aí ó, tá show, tudo... Tem como só se eu descer, não vou descer ali não, pra não... Eu não sei se pra cá tem mais, mas acho que não tem não... Vou pegar bastante coisinha dessa aqui ó, pra... Fiquei lá, pra poder fazer, tô perdendo tempo demais aqui, porque ó, já tem lixo aqui já ó, ó... Eu só consigo fazer umas... mais munição aqui, porque... é... é... não... mas eu vou poder fazer alguma coisa aqui ó... umas granadas aqui... é... não dá não... um pouco peguei lá, mas... é... 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 é um... é um... dê... um... um... e... aí... também não precisa enfrentar né, todos os bichos também não... fugindo deles aos poucos, alguns sem frente, uns que dering-prezo, não que não der... A gente vai dar um jeito aí pra... Não dá pra tentar não, não, cara. Não dá não. Não dá não, é muito pra pouca bala. A gente já tem que sair de fora porque... Pô, já tava quase lá eu acho. Aí... Vou tentar dar uma pulalada neles aqui correndo mesmo porque... Tá difícil de pegar um barquinho aqui e sair fora. A coisa é certa, eu sei que aqui no meio do... Do lago aqui eles não vão... Não dá pra ir em qualquer lugar não. Porque aqui também tem uns vistores lá que... Tem que atravessar aqui do outro lado mesmo. Sai fora desse lugar aqui. Vou testar pra ver aqui se eu consigo atravessar aqui. Já tô quase ali na marca mesmo. Eu sei que faço isso, aperta quando sai. É aqui mesmo. É aqui, sabe? Ali no trem ali eu acho que fica aqui lá. E aí... E aí... E aí... Ou ela mesmo que eu tenho que falar porque ela tem... Ela conhece. E aí... 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 Não sei se eu riquei. Você nunca tinha para ir. É um... E aí... Andi... Ó... E aí... E aí... E aí... E aí... É... Wow, Uncle Artyom is more important than the scary Commodore with metal legs. Oh, darling, you can't say that. Well, Uncle Miller is the chief here, but he does listen to what Artyom thinks, doesn't he, Uncle Artyom? I was going to go and get that carriage myself, but no dice. Leaving a post-enemy court-martial, you know the drill. So now, it's up to you and Anna to persuade him. Will you take us away from here, please? Of course we will. Don't you worry. Chilapalapukar. I'll let you get to try this thing if you go and sit by mode. Now make sure that you're done for a motorcycle. Now make sure that you are on TVUSE. And we're standing by the rib. A menina minha, o que eu vou ter que levar? Será que é um pequeno lugar? A menina minha, o que eu vou ter que levar? Ele falou ali que é para poder se infiltrar, para poder atravessar a ponte, e vai se infiltrar sem ser detectado, é para poder passar sem ser detectado. A menina minha, o que eu vou ter que dormir na aurora? Atop a coal crates? Nós, as partas, podemos lidar. Mas para uma mulher com uma 6-year-olda, não é? Isso é inacessível. Eu vou dar ela minha pedra, e ir para a ponte. Você vai ter que dormir, e ir para a ponte, e o próximo dia você vai ter guardado depois de dormir lá. Mas eu sei que não podemos ir, então. Vamos só colar o carro que você disse sobre enquanto espera. Nós não podemos deixar o filho aqui. E, como é que vamos para dormir em turnos? Você está começando isso de novo? Como? Como vamos colar o carro? Eu não estou levando o aurora lá. Oh, você não precisa? Eu tenho um carro escondido em um terminal. Ele pode levar o carro como não é um negócio de trabalho. A turma, eu posso pegar o carro e levar o carro. Não é possível eu levar o carro. Nós vamos para a ponte, e eu posso levar o carro mesmo em tempo. Ok, ok, tenha uma turma. Eu estou com o monstro aqui. Nós temos essa carro, nós levamos os cidadãos com nós. Arco, você está fazendo isso? Listen, Artyom, se o caravan é cidadão, drop tudo e rush para o porto. É a nossa melhor chance de atravessar a bridge. Obrigada, cara. Katia e Ignacio estarão muito orgulhosos. Aqui, Artyom, é um braço para o carro. Não vai sair sem isso. Ela é a real bem, Artyomich. Não há duas maneiras sobre isso. Nós vamos para a terra e para trás, Artyomich. Então, muito coisa que você está fazendo. Então, muitas coisas que você me salvou. Muitas coisas que você me salvou. Artyom, Duke is on a mission in that area. He's keeping tabs on the bridge. Reception is bad there. We get mostly static from him. Anyway, if you meet him, he'll update you on the latest developments in the terminal. I bet you've conspired with Ana and Stepan. I care for those two no less than you. But we don't know if what's ahead is any better than the fanatics. I guess we'll have to live and see. Great job persuading the old man. Check out my setup here, Artyom. I finally got everything the way I wanted. A proper wood bench with storage space for all my tools and some to spare. You can clean your weapons and make out for them here. Just like with any other wood bench you might find. My gun rack is only available here on the Aurora, though. I'll give samples of every gun you find and you can exchange them whenever you want. Always in the best working condition. You want to install any attachments again, though? Now, I am going to make you all competent gunsmiths eventually. Listen, Artyom. I have something for your tea heart. Give it to my installing it. Use the workbench. Well, I won't keep you here. Ana, thank you and Artyom for helping us. I don't know what would have become of us without you. It is a cursed place. And that's hilarious. Don't thank us before it's all ready to go. It all hangs on Artyom now. So wish him luck. Of course, God bless you, Artyom. Thank you, Stepan. Thank you. God. I don't know. Oh, it's right. Don't be a good job. I'm Artyom. I'm Artyom. Are you going on a mission? How does my job? There. There's a big tank, sir. If you find my table, just in case you do. Could you bring us a comb? A demon took him. A flying worm. It was scary. They live there. It took Teddy to his children. I miss Teddy so much. Artyom, I haven't really thanked you properly for saving me from that stupid cellar yet. You know, I didn't even get scared when I fell. Because I knew you'd come and save me no matter what. Thank you, my love. Now, go. Come back soon and stay away from my trust. Artyom, are you going to the terminal? You might be duke there. He's got a new reservation. лес. You might be duke there. 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 Beهم. You might be duke there. No matter who you are, you might be coming. You might be duke there. You don't want toEN. You, you might be duke. Over the attacker, You might be. They're doing a copy. you might be duke. there is no idea you point to a story. There is no idea what I normallyacher you need to do. Bom, vou seguir aqui Lá por dentro eu vou ter que cortar Então, ali tem uma área ali Passando Que tem uma caveirinha ali E eu tenho que ir lá, de qualquer jeito Eu vou ter que atravessar, mas vou atravessar pelo outro lado Porque é melhor Acho que é bem melhor Então, vou dar um vazar aqui Vou atravessar por ali não Porque tem muito bicho, você gasta atenção demais Ele tem uma chance de se apresentar Save o instrumento Ei, o que vocês estão fazendo? Tornando a frequência em uma call show? Ele tem uma missão Essa vile, estúpida, estúpida É isso Esse aqui tem... Legal, não é? Nós já fizemos Hum Eu estou muito bom para vocês Não bem como vocês Hum Hum Por aqui, mais ao menos, vou ter que... ...o que você passa, né? Já vou até passar por ali não, né? Já vou passar por ali não, né? Já vou passar por ali, né? Já vou passar por ali não, 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 né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na torre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá naquela... Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Tem que passar por ali. De qualquer jeito. Não tem jeito. Tem que passar aqui. E aqui deve ter algum barco, alguma coisa, sei lá. O bichinho aqui é tenso. Tem como passar por outro lugar. Se eu passar pela outra parte da ponte lá, talvez eu consiga passar por lá mesmo, eu estou perdendo tempo aqui. Tem como passar por lá mesmo. 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 . Ficar bombeando ela, com um ART até o máximo dela, para você... Bem confuso isso. Eu acho que ela ter vindo aqui primeiro, para depois ter ido lá, passar por fora, para depois ter pegado aqueles caras lá, porque... Bom, peguei passar um negócio de... Eu só faço umas armas aqui, né? Vou ler para ver se eu continuar, acho, para o próximo vídeo para poder progredir mais, galera. Porque, sinceramente, aqui, isso te deixa um pouco confuso, esse jogo te deixa realmente um pouco confuso. Vou pegar as armas dos caras lá, então, já veio umas armas aqui, já não dá munição o suficiente, mas quando você atira ali, você gasta munição demais. Muita munição, essa aqui já está... Está na pinguela já, eu vou com essa aqui, olha... Ela é pouca munição, eu vou usar devagar, devagar eu vou usando as munições, porque está complicado, hein? Muito complicado. Olha, tem um bichão doido ali, vou até salvar aqui, porque está complicado, hein? Ali você passa por umas partes ali que... Não tem condições, cara. Sério mesmo. Aí, estou exatamente onde eu devia estar. Eu acho que eu tenho que esperar... Eu tenho que dormir aqui, eu acho que esperar dá de dia. Eu tenho que dormir na parada aqui, eu acho, né? Dá sem pescoço. É a hora de passar. Também para repor também, né? Um pouco da... da energia aqui, para... Ele falou ali, eu entendi muito bem se é para aí a noite. É a noite que é... Né? Para poder... Acho que eu tenho que ir agora mesmo. Mas só que nesse vídeo vai ficar muito... Vai ficar muito longo, galera. Então... Aqui só mais ou menos para adiantar ali, porque como eu não postei o fim de semana... Então... Eu acho que não é para poder dormir agora, porque não está dando opção ali de dormir, não. É para poder ir... Mas no próximo vídeo, galera, fica ligado aí que tem mais emoções aí nessa... Nessa treta com a tonela aí. Ela tretou o trem mesmo aqui. O trem está... Não está... Está bonito para o meu lado, não. Eu estou apanhando para caramba, principalmente em questão de arma. De montar a arma, essas coisas todas. E usar a arma, né? Na hora certa também. A arma certa, no momento certo. No início foi mais simples. Agora está ficando mais complicado. Então... Acredito eu que com até pelo menos no final do jogo, eu tenho que pegar esse barco aqui... Não tem jeito não. Tem que ir lá naquela usina ali e passar provavelmente por ali. Mas se eu for lá, eu acho que não vai... Já está dando um 40 e pouco. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou lá só para ver de qual é qualquer coisa. Eu gosto do checkpoint aqui, porque... Eu quase não joguei quase nada. Praticamente foi só a treta do início lá e essa treta aqui agora. E mais conversa do que é tudo. É muito... Muito diálogo. Eu acho isso aqui muito lento também. Para poder... Isso aqui é lento demais. Para poder... Para controlar esse... Esse nada... Não sei se é essa... Esse remo aqui. Esse barquinho deles aqui é muito... Muito lento. Bom, aqui você já vê que é treta, ó. Já tem muita coisa química aqui, espalhada aqui. Vou tentar ir o máximo onde eu posso aqui, porque provavelmente é aqui. Porque não vem outro lugar que você possa ir não. Eu tenho que passar por aqui mesmo. Porque vamos lá... É, sempre tem um bicho... Opa! Ou até alguma coisa aqui. Já vamos ter que ir. E tem um bichão doido ali de este negócio aí. Vai ter um aqui, esse aqui. O que vai estar lá? Eu posso descer ali. Vamos ver o que tem aqui, para poder, eu acho que tem que subir, já não tem bicho ali não, para cá. Se procurar ali, não tem onde subir não, já tem bicho ali atrás de mim já. Como é que fica até aqui não, acho que é, acho que é por aqui cara, vou ter que dar uma volta lá, vou sair por aqui, eu acho que é o único lugar que tem ali ó, aí está muito lento ó, se você chegar lá, nossa senhora, perde tempo demais, olha o remo, o remo é mais rápido que isso não gente, pelo menos eu não vi não, esse remo é mais rápido não, vou tentar sair aqui, eu acho que é por aqui. Ah, com certeza não é assim, vacilo. Bom galera, com essa morte aí, a gente, vou finalizar esse vídeo aqui gente, mas o mais próximo e breve possível, vou trazer mais, foi mais porque da onde eu tinha passado, então, é, e aí para poder dar continuidade aí, o mais rápido possível, como não progredi muito, mas aos poucos a gente vai progredindo no jogo, não tá nem muito bem aqui, negoçado aqui, mas, é que tá muito bem alinhado aqui, mas, mas galera ó, próximo vídeo aí eu vou trazer com mais um pouco de, de, ali essa, da essa parte aí, eu vou continuar sempre das partes onde eu parava, viu galera, essa última parte aí eu não parei porque, é, eu já tinha entrado na, na, eu achei que não tinha salvo não, que eu tinha parado na casa, né, só que eu tinha entrado lá pra poder ver pra ir, acabou começando de lá, então, foi erro meu aí, mas não vai acontecer de novo não, eu vou começar de lá de onde eu, eu salvei, né, pra não pular nenhuma parte do jogo, pra ninguém perder nada, porque às vezes uma parte daquela ali a pessoa tá procurando e não consegue achar, porque acabei jogando uma parte sem querer ali, eu fui lá porque, só pra ver mesmo o que que tinha lá, e depois eu ia desligar, né, mas acabou que eu entrei, mas tudo bem, então galera ó, se você tá curtindo aí ó, deixa seu like, se inscreva no canal, me acompanha aí nessa, essa aventura aí que tá bem maluca aí, eu tô bem bem perdido, porque esse jogo você, eu fiquei quase três dias aí praticamente sem jogar, o último vídeo meu tem três dias dele, quatro dias por aí, então esse jogo não é o tipo de jogo que você tem que jogar sempre, senão você perde um pouco da linha do raciocínio, até na questão de você usar as armas, você começa a perder um pouco isso, entendeu? Então, você sempre tem que tá jogando, né, pelo menos assim, pelo menos uma vez por dia, tem que jogar, porque senão você perde um pouco mesmo aquela sua linha de raciocínio que você já tem do início, mais ou menos como que o jogo vai seguir na sua história. Então galera, ó, espero que vocês tenham gostado, aqui eu me despeço, é, agradeço a todos que tão vendo o vídeo aí, tão acompanhando, me acompanhando aí, mais uma vez eu agradeço, viu galera, agradeço mesmo, show de bola, vendo que as pessoas tão visualizando o jogo e tudo, mas eu peço que vocês deixem seu like aí galera, que ajuda demais, né, e se inscreve no canal aí, pra poder acompanhar tudo que eu tenho pra poder trazer aí, beleza? Como eu sempre venho repetindo e sempre vou tá falando, entendeu? Tem muita coisa legal pra poder trazer aí pro canal, beleza galera? Então, ó, uma boa noite pra todos, uma ótima quarta-feira, seja bem suada pra vocês aí, entendeu? E um abraço e aqui eu me despeço agora de vez e ó, eu fui!